Orgulhosamente seguimos bêbados, orgulhosamente seguimos sonhando Que sejamos eternos, nossos filhos serão jovens e nós os modernos Fala Fumegantes, como estão vocês meus queridos amigos? Tudo bem? Tudo certo desde o último vídeo? E galera, vídeozinho hoje de utilidade pública, tá bom? Você não tem noção galera da quantidade de gente que vem me procurar nas redes sociais Seja aqui mesmo no Youtube, ou às vezes no IGTV, no Whatsapp Me perguntando dicas de lojas onde eles podem comprar tabaco Muita gente tem essa dúvida, né? Aonde eu encontro tabaco pra cachimbo? Assim galera, a primeira dica que eu dou pra vocês é a seguinte, tá? Procurem nas suas cidades alguma tabacaria física Existe um ditado que os norte-americanos seguem bastante a risca Aqui no Brasil a gente não segue tanto Que é support your local dealer Ou seja, ajude, priorize o seu vendedor local da sua cidade Então galera, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou É procure tabacarias próximas da sua casa Porque ali tu vai poder encontrar alguma coisa de tabaco Vai poder experimentar, cheirar, pegar na mão Conversar com o vendedor pra ver se o tabaco que ele tem ali vai ser o teu agrado ou não Então a primeira dica é essa, tente procurar sempre tabacarias próximas do seu endereço Pra te ter um dealer ali próximo de ti, cara Que tu vai acabar ficando amigo do cara ainda, com certeza Além de estar ajudando um pequeno comerciante da tua cidade, beleza? Agora, se não tiver nenhuma tabacaria próxima da tua casa Ou não tem tabacaria na tua cidade Aí galera, eu vou te dar algumas dicas Sobre tabacarias online Que são diversas, cara A gente tem assim, uma infinidade de tabacarias online Que vendem todo tipo de tabaco Existem muitas, mas muitas mesmo galera Só que assim, as minhas dicas de hoje Vão ser só daquelas tabacarias em que eu já comprei E que eu confio, tá bom? Eu não vou dar dica de lugar que eu nunca comprei Ou que eu não confio, tá? Porque depois dá uma merda E a culpa é de quem? De quem indicou Então galera, olha só Primeira tabacaria que eu indico pra vocês online É a loja Tabacos BR Do meu amigo Luiz Graciano Cara, a Tabacos BR é uma loja tradicional É uma loja online Já tem muitos anos Eu acho que a maioria de nós cachimbeiros Alguma vez já comprou Pelo menos os que estão aí nesse mundo do cachimbo Há alguns anos já Todos alguma vez já compramos do Graciano A loja dele já é bem antiga Bem tradicional E o Graciano além de ser um cara muito queridão Querido por todos nós É um cara muito honesto Então a loja dele galera Vocês podem confiar de olho fechado Tá bom? Tabacos BR.com Ah, detalhe Todas as lojas que eu vou falar aqui agora Vão estar com o link aqui na descrição do vídeo Tá galera? Então depois vocês tem uma olhadinha ali Segunda loja galera Que eu confio demais também Que eu cansei de comprar É a loja Cachimbaria Do meu amigo Matheus Doresbach Cachimbaria.com Galera, o Matheus também é um cara que A loja dele é mais recente Mas é um cara super honesto Vende por um preço super acessível Nós temos agora o empecilho do dólar Tá muito alto, né? Então a galera hoje em dia vende tabaco De acordo com o preço do dólar, né pessoal? Tabaco importado é mais caro, logicamente Tabaco nacional acaba não sendo muito afetado pelo dólar Mas com certeza o Matheus também pratica um preço muito interessante Galera, vale a pena conferir no site dele A loja deve ter uns dois anos É uma loja nova Mas é super de confiança Tá bom galera? Mais uma loja que eu confio muito Que é do meu irmão Nelson, galera Pipe Smoking 360.com O Nelson Além de vender alguns tabacos Ele também vende cachimbos Tanto novos quanto State Pipes Cachimbos usados E cara, o trabalho do Nelson Vocês que acompanham o canal aqui Já viram nossas lives Cara, ele é um puta de um restaurador O trabalho que ele faz com a venda de cachimbos É fantástico Eu também indico cegamente a loja do Nelson Da Pipe Smoking 360 Tá galera? Outra tabacaria online muito legal É do nosso confrater de Robson Família Pipe FamíliaPipe.com O Robson tem no site dele, galera Uma gama de produtos bem grande Eu acho que de todos esses que eu falei até agora Arrisco dizer que o Robson é quem tem A maior gama de produtos FamíliaPipe.com Ele vende desde tabacos nacionais Alguns importados E cachimbos Também nacionais importados Então dê uma olhadinha no site dele, galera Família Pipe manda bem demais O Robson é foda Outra loja, pessoal Que eu já comprei muito também É a loja do nosso confrater de Paulo Santiago É Cartola Cachimbos O site agora eu não lembro Porque o site é meio novo Eu acho que é cartolacachimbos.com.br Ou .com Depois eu vou ver certinho E coloco aqui na seção de comentários para vocês A loja do Paulo também é bem completa Ele também tem vários cachimbos Tem muito tabaco Eu já comprei muito tabaco do Paulo Porque realmente ele é um Eu acho que no Brasil É o cara que mais tem Quantidade de tabacos importados, galera Então quem quiser dar uma olhada Vale a pena conferir também o site do Paulo Beleza pura? Vamos seguir aqui Ah, outro site muito legal, galera É Cachimbos Online Cachimbosonline.com O pessoal da Cachimbos Online tem uma gama de tabacos e cachimbos enorme também, galera É uma tabacaria de São Paulo Eles têm muita coisa É muita coisa É cachimbo diferente É tabaco Eles importam muita coisa Então quem quiser também dar uma olhada Cachimbosonline.com Tá, meus amigos? Vamos seguindo aqui Outra loja que às vezes fica no esquecimento dos cachimbeiros mais antigos Mas aqui é uma loja muito antiga também É a Catálogo CDC Tá, pessoal? É catálogoCDC.com Os caras têm uma gama de tabacos e cachimbos também bem grande Se eu não me engano, mais tabaco até do que cachimbo Mas é uma loja que vale a pena vocês darem uma olhadinha Tá? Outra loja bem interessante, galera É a nossa, também já tradicional, tabacaria nacional Lá de São Paulo O site deles é charutosecachimbos.com.br Eles também têm uma gama gigante de tabacos e de cachimbos, galera Também importam muita coisa foda Além de ter, acredito eu, alguns tabacos e cachimbos nacionais Eles têm uma gama de importados bem grande Que pra quem tá afim e pode gastar Fica à vontade Se delicie lá com o hall de produtos que a tabacaria nacional vende Galera Outra loja muito legal que tem tanto cachimbos como tabacos Seria a loja da Bertold Que é cachimbos.ind.br Ind de indústria A Bertold vende também tabacos e cachimbos Logicamente, pessoal, que os cachimbos são apenas da sua marca Porque a Bertold, além de ser uma loja online, é uma tabacaria Uma das maiores indústrias de cachimbo do Brasil Então eu recomendo muito também vocês darem uma olhada no site da Bertold Tá, galera? Temos ainda o site da World Seegars É www.worldseegars.com.br Pessoal, também tem produtos bem interessantes lá Desde tabacos a cachimbos Mas até onde eu lembro, eles tem mais até tabaco Charutos Tabaco pra cachimbo E por aí vai Eu não lembro agora, pessoal Mas nós não podemos esquecer também da loja da Bazanelli A Bazanelli tem site também Se eu não me engano é bazanelli.com.br Se por acaso não for esse Agora na descrição do vídeo eu coloco o site certinho A Bazanelli, pessoal, trabalha com cachimbos também De qualidade internacional Trabalha com as mais diversas madeiras São uns caras muito legais também Indico muito o trabalho do pessoal da Bazanelli Do Mauro Tanto Mauro Pai quanto Mauro Filho São uns queridões E, cara, produzem cachimbos de primeira qualidade Galera, vale a pena dar uma olhada aí Quem quer comprar um primeiro cachimbo Ou até mesmo quem quer comprar um cachimbo aí pra sua coleção Cachimbos Bazanelli Os caras mandam muito bem Muito bem Na minha lista aqui, pessoal Eu tenho, inclusive Algumas lojas internacionais Que eu mencionei aqui Mas eu não vou falar disso nesse vídeo Até porque Loja internacional tem vários poréns De comprar Inclusive tem algumas proibições Portanto eu acho mais seguro Não apresentar nesse vídeo Um outro vídeo Quem sabe eu trato um pouco Sobre as lojas internacionais Pra vocês Eu acho que vamos priorizar Primeiro o comércio local O comércio nacional De produtos pra gente Cachimbeiros Tanto de tabacos E de cachimbos Pra futuramente Se vocês acharem interessante Eu posso falar também De algumas lojas internacionais Tá bom, galera? Meu cachimbo tá pagando pra caralho Tá na finaleira já E tá pagando pra cacete Não, agora pegou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera É vídeo rápido hoje Vídeozinho apenas de utilidade pública E assim, pessoal Eu acredito que como esse vídeo É assim, ó Eu tô dando dicas Que a galera me pede Tanto aqui no YouTube Quanto aqui no IGTV Eu vou postar esse vídeo Nas duas plataformas Esse vídeo vai estar disponível Tanto no YouTube Quanto no IGTV Eu acho melhor Porque realmente Tem muita gente Que me pergunta isso E talvez agora Com esse vídeo A galera vai conseguir Já entrar nos sites Que eu tô dizendo E pesquisar preços Porque nós brasileiros Gostamos de preços bons Não adianta Então agora Eu dei várias dicas aqui Cabe a cada um Entrar nos sites Conhecer Ver os preços Como é que estão E talvez até Negociar com os vendedores Por que não? E é isso, galera Vídeozinho hoje Super curto também Só pra dar essas dicas E é isso Teremos novidades Em seguida, galera Eu tô fechando Algumas parcerias E acredito que logo logo Vou ter Algumas novidades Pra vocês Sobre essas lojas Aqui Me aguardem, tá bom? Tamo junto, meus irmãos Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau